Um terremoto com magnitude de 6,8 graus na escala Richter foi registrado no começo dessa noite de terça-feira na região norte da Argentina e foi percebido aqui no Brasil. O epicentro desse terremoto aconteceu a 78 quilômetros a noroeste de San Antonio de Los Cobres, que é uma região perto do Atacama chileno, mas foi suficientemente perto do Brasil para ser sentido aí em várias cidades, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. O terremoto ocorreu às 20 horas e 6 minutos horário de Brasília e se originou a 194 quilômetros de profundidade muito profundo, o que minimiza os danos, né pessoal? Aí no site da Medsul confirmando que ele realmente foi sentido nas cidades aí de São Paulo e de Minas Gerais, inclusive muitas cidades com evacuação, que inclusive eu vou falar agora. Uma das cidades que mais sentiu o tremor aqui no Brasil foi Itatiba, em São Paulo. O prefeito inclusive escreveu nas redes sociais que alguns prédios chegaram a ser evacuados pelos moradores. O corpo de bombeiros foi acionado e logo foi liberado porque foi constatado aí que não havia riscos maiores. Moradores de Jundiaí, Campinas, cidades aí do Triângulo Mineiro também relataram tremores no dia de ontem. Claro pessoal que o canal vai ficar de olho, caso haja algum tremor secundário a gente volta aqui com vídeo novo, mas a princípio aí não há riscos, né? Nem inclusive na Argentina onde foi o epicentro. Então pessoal, até o próximo vídeo.